Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Pessoal, hoje eu vou fazer um tapete de tiras. As pessoas ainda estão na dúvida por que a tira está ficando torta, ela não está ficando retinha. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu tapete e ele fica as tiras dele alinhada. Tá, pessoal? Esse tapetinho de tiras, ele é um pouco complicado. Se você não prestar atenção, ele fica mesmo. Ele vai ficar uma parte de baixo, outra parte de cima, porque já aconteceu comigo várias vezes. Né, meninas? Mas se você fazer com muita atenção, você pode ter certeza que você não vai errar. Tá bom, pessoal? Então, vamos para o nosso passo a passo. Bom, pessoal, eu vou pegar o meu tecido jeans, vou dobrar, vou passar a mão nele para ele fazer a marquinha e vou pegar e vou riscar com um giz. Todas as vezes que você for fazer um tapete de tiras, você tem que fazer essa marcação para o seu tapete não ficar torto. Bom, pessoal, o meu tapete tá no tamanho de 50 por 90, o meu quadrinho 10 por 10. Vou fazer uma marcação, vou pegar o meu quadrinho, vou posicionar ele ponta com ponta na marcação. A minha tira de oxyford tá no tamanho de 6 centímetros, todas elas têm que ser cortadas por igual. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar a minha tira e vou deixar passar um dedo. E vou costurar. Terminando, vai ficar assim, meninas, ó. Um dedo passando. Vou pegar a segunda tira, vou fazer a mesma coisa, deixando passar um dedo. Olha aí, ó. As pontas ficou certinha, tá vendo aí, pessoal? Agora, eu vou pegar outra tira, vou começar deixando também passar um dedo. Sempre quando você for virar ela, ela vai ficar em cima da lista. Tá, menina? Da marcação que eu fiz com o giz. Olha aí, pessoal. Já agitou na segunda carreira e ela tá ficando certinho, ó. Sempre quando você for jogar ela pra cima, ela vai ficar em cima da marcação do giz. Não pode esquecer de passar. Por quê, Nalva? A costura tem que ficar sempre aberta, tá, pessoal? Então, eu tô fazendo as minhas tiras. Cada carreira de tira, eu vou até a mesa e vou passando. Olha aí, ó. Vou deixar um dedo no comecinho e no finalzinho. Olha só como que tá ficando certinho, ó. Fazendo com atenção, pessoal, você não vai errar, tá, meninas? E outra, não pode puxar a tira. Se você puxar a tira, o tapete não vai ficar bonito. Então, você tem que fazer a costura sempre pegando na tira com leveza. Olha aí, ó. Como que está ficando. Não esquecendo de passar. Olha aí, pessoal, os quatro cantinhos, como que está ficando certinho. Da agora em diante, não tem mais segredo, tá, pessoal? Porque eu já cheguei nas pontas. Agora é só fazer a lateral. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí pessoal, estão gostando? Então continua assistindo. Bom pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço meu tapetinho ficar certinho. Olha só. Esse eu vou tirar o excesso E vou mostrar como é que eu acerto as pontas do meu tapete Pra ele não ficar torto Muitas pessoas estão me procurando Nauva, por que você faz o tapete e ele fica certinho? Olha aí pessoal, onde eu estou mostrando é onde está torto O que eu faço? Eu pego a minha régua Eu coloco no meio do tapete As partes que estão passando Eu vou riscar E vou cortar Na lateral do tapete eu vou fazer a mesma coisa Vou colocar a régua Olha aí ó Vou riscar e vou cortar Nunca faça o acabamento do seu tapete com ele torto Que o seu trabalho não vai ficar bonito, tá meninas? Olha só Esse lado de cá está passando Dá pra ver Olha só o tanto que está passando Eu vou colocar no meio do tapete Vou colocar a minha régua E vou riscar E vou cortar Isso eu vou fazer nos quatro cantos do meu tapete E se você estiver usando um jeans Que estica Ele vai ficar com mais ponta Aí você tem que observar E recortar mesmo Esse jeans que eu estou usando Ele não tem elastano, tá pessoal? Ele não estica E mesmo assim no final ele ainda ficou com ponta E mesmo assim no final ele ainda ficou com ponta Terminando você vai dobrar no meio E vai recortar É a sobra que passou, tá pessoal? Depois você observa ele Se ele está correto Se não está torto Aí sim que você vai fazer o acabamento Olha só Eu venho olhando O que estiver passando Eu recorto tudo Pra depois eu fazer o meu acabamento E ele ficar um tapete Certinho E se você estiver gostando desse vídeo Já vai deixando o seu like Compartilhando E continua assistindo E continua assistindo Bom pessoal Eu estou aqui fazendo meu tapetinho de tiras Olha aí Esse modelo aqui pessoal É de um tapete que eu fiz Há dois anos atrás Como o pessoal gosta do modelo Pediu pra mim fazer E eu estou repetindo Porque eu ainda tenho Essa estampinha aqui São as últimas Aí O que eu estou fazendo Quando chegar aqui na estampa Aí eu vou começar Essa cor aqui O azul O laranja O azul escuro E o vermelho Aí eu venho aqui Começo fazendo aqui Esse mesmo processo Até terminar Bom pessoal Como Eu estou fazendo Repetindo O mesmo tapete Pra mostrar pra vocês Que não é vídeo repetido Tá pessoal Olha aí Eu vou fazer o acabamento A cliente pediu Pra mim fazer Três Desse modelo aqui Aqui tem dois E lá tem um Que eu estou fazendo E já tem mais dois Cortado Esse aqui Esse daqui Vai ser dois igual Mas de modelo Diferente Não é esse aqui Então eu estou mostrando Pra vocês Pra mostrar Que não é vídeo repetido Tá pessoal Olha aí O atelizinho Da hora E o tapetinho Que eu estou fazendo E vou deixar aí O passo a passo Mostrando Tá meninas Bom pessoal Já está prontinho Eu vou mostrar Pra vocês Como que ficou Atrás Bom meninas A costura dele Ficou assim Cheio de linha Olha aí Depois eu vou Tirar todas Agora eu vou Retirar o excesso Que está passando E vou fazer O acabamento Prontinho Já tirei o excesso Olha como que fica Atrás Tem muita gente Que procura Nova Como que fica O seu tapete Atrás Mostra pra gente Olha aí pessoal Fica uma costura Normal Eu não sou muito De ficar mostrando Não Mas é assim Eu vou fazer O acabamento Dele Nessa cor azul Eu não vou Mostrar fazendo Porque eu já Tenho vídeo Ensinando Fazer o acabamento Tá bom pessoal É isso aí pessoal Muito obrigado Pela paciência De ter ficado Comigo até agora Um beijão No coração De cada uma De vocês E até o próximo vídeo Beijo pessoal Tchau 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 Tchau